E hoje eu recebi a notificação que meu canal tomou o segundo strike. Salve, salve galera! Começando um vídeo aqui pra vocês. Pra falar sobre um assunto que já aconteceu comigo em 2019. Eu tomei um strike, acabei perdendo meu canal. Quem me segue aqui há um tempo já sabe do que eu tô falando. Eu perdi um canal em 2019. E esse ano já passou de um ano desse canal atual aqui. E eu fiz esse vídeo aqui pra falar pra vocês que um influencer, um youtuber que eu sigo, tomou dois strikes já. Pra quem não sabe, ele tomou um primeiro strike. Ficou uma semana sem postar. E agora essa semana tomou o segundo. Se tomar o terceiro, já era. Vai ter o canal deletado. E pra quem não sabe quem é, é o Toburo. Ela é de São Paulo. Um youtuber que faz muita coisa que muitos outros youtubers não fazem. E, mano, é cruel isso. Porque não importa você ter ter mil ou ter três milhões de inscritos. Se o YouTube te der um strike, porque tá infligido uma lei dele, já era. Não tem como. E é isso. Vou mostrar pra vocês aqui uns trechos do que aconteceu com ele e ele falando também. Acabei de ser noticiado, recebi um e-mail do YouTube que eu levei o segundo strike, mano. Olha como eu tô com a cara de abatido, mano. Terceiro strike, o canal vai embora. Imagina eu perder o canal de sete anos, de muito trabalho, muita luta. Eu não sei nem. O que pensar, né? Eu sei que eu criei diversos compromissos com o mundo, né? E um deles é essa obra aqui. Dezoito casas de aluguel. Inclusive, hoje tá chegando dois caminhões de concreto pra preencher essa estrutura aqui embaixo, mano. Então, é... Sabadão e nós meteram macho nos trampos, mano. Não pode parar. O problema é que não pode parar é verba. E o problema é que se o canal for embora, não sei o que eu vou fazer da vida. Pega a visão, galera. Eu vou ficar 14 dias sem poder postar. E olha a restrição se eu tomar outro, mano. Se acontecer novamente, se o canal será corremovido permanentemente, velho. Galera, o que eu tô fazendo? Dá dó, mano. Mas eu tô apagando 243 vídeos. 253 vídeos que estão com monetização limitada, mano. Porque o vídeo que me deu o B.O., ele tava limitado. Se eu tivesse já excluído ele, eu não teria sido problema, mano. Então, eu tô excluindo 253 vídeos, velho. Mano, dá uma dó no coração. Eu tô abalado, velho. Real, real, real. Nunca pensei em... Sabe? Não é a questão disso ou daquilo, mas... Pô, é só uns... Nesse canal são... Tô quase oito anos de trabalho, velho. Sabe? Imagina perder o canal, velho. É como se perdesse, sei lá, mano. Não sei nem o que eu nem sei explicar. Não quero nem... Entrar nessa possibilidade aí, velho. Vamos trabalhar, velho. A única coisa que eu sei fazer na vida é vídeo. Tentei fazer várias coisas, mano. Nunca fui o menor. Não que eu seja o menor em vídeo. Mas... Eu não vou desistir, mano. Eu acho que... É... Tem muita história pra acontecer ainda. O que aconteceu foi isso. Pra quem não sabe, ele tomou esses strikes por causa de... nudez. E... Conteúdo adulto, né? Tipo assim... Gravando vídeo que leva pra esse tipo de conteúdo, entendeu? E a plataforma aqui do YouTube não aceita. E aí é vapo, né, mano? Mas assim, eu fico... Eu fico triste também porque segui o cara e... E tipo assim como ele falou. Tem um canal de sete anos, né? E aí pegar um strike do nada assim, mano. Caralho. Por causa de vídeo antigo. É foda. Aqui em Campinas é assim, ó. Já só mudando de assunto. Você grava na rua tranquilo. Ninguém te rouba. Eu não sei em outras cidades aí, mas... Onde eu morava antes era cruel gravar na rua. O cara perdia mesmo celular, câmera, gravando assim. Mas é isso, gente. Se você é youtuber que tá começando ou não... Tenha cuidado com essas paradas. Tem que ler as regras do YouTube lá. Eu perdi o meu canal passado também por causa de... De música. Que tinha direito autoral. E aí... Já era, né? Eu tomei dois strikes primeiro. E aí eu tinha 90 dias pra esses strikes se inspirar, né? Como não inspirou, eu peguei mais dois. Por causa dessas bendita músicas. E quem me deu o strike foi o canal gringo. Aí é cruel. Já era. Perdi o canal, mas... Como um amigo meu, que é meu amigo design do meu canal, falou pra mim. 2019 foi o ano que eu comecei a serioutuber. Então... Eu comecei esse canal que eu tô aqui gravando pra vocês. E... Tá indo, né? Tá andando. Mas é isso. Você tem que ter muito cuidado com esse negócio de... Música ou conteúdo que você vai gravar. Então é isso. Tô chegando... Em casa. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês aí com essa notícia. Pra quem é youtuber e tá me perguntando... Lá no meu Instagram. O que tinha acontecido, né? Então basicamente foi isso. Caso o Toguro pegue o terceiro strike, o canal dele já era. Vai ser deletado pra sempre. E aí lá se vai, né? Sete anos de trabalho. Muitas histórias. Muitos vídeos. E cara, ninguém merece isso. Isso é louco. Mas... Vamos torcer pra que ainda aconteça isso. Eu vou deixar aqui na descrição o link do novo canal dele. É o canal do Toguro mesmo. Não é o shape inexplicável. E aí vocês vão lá e já dão uma ajuda se inscrevendo no canal do cabra. Fechou? Então é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.